Mulher quer ter o seu espaço Esse programa começa começando, né? É uma coisa que já começa, mas começou quando? Há muito tempo atrás Lá atrás É muito bom essa conversa de mulher Essa sexta-feira com você Muito legal ter a sua companhia E a de vocês também, queridas Muito bom, Joyce, Neide Pastora Márcia, pastora Gisela Muito bom Demais Muito bom ter a sua companhia querida No programinha de hoje Eu quero com você Conversar com as meninas Sobre viver além do erro Bom Bom demais Porque muitas vezes A gente fica ali, né? Focado no que foi feito de errado Errou o alvo Aí, enfim E ali fica focado naquela situação Parece que é uma espiral, né? Que leva você pra um fundo do poço Paralizado E fica o tempo todo pedindo perdão pra Deus Ele já cansou de te perdoar Mas ele tá repetindo Você me perdoa, você me perdoa, você me perdoa, você me perdoa Por que que você tá se repetindo, minha filha? Se eu já te perdoei Tá faltando que você se perdoe, minha querida Eu acho isso tremendo Olha, na minha adolescência Eu era muito, muito assim E eu sempre fui muito brincalhona e tal Falava, às vezes Nem fala demais Às vezes erra demais também, né? E aí, quando eu falava Hum, por que que eu falo isso? Olha, amiga Eu lembro que eu deitava na cama Eu falava, meu Deus do que eu falei aquilo Eu não queria nem dormir E aí, depois que a gente aprende, né? Que o Senhor, Jesus é o nosso descanso A gente aprende que a gente que não leva nada Isso traz uma amargura Traz uma prisão Como é bom quando a gente se perdoa A gente também não se leva, às vezes, tão a sério, né? Você deve mais, né? Um pouco mais light, né? Até porque Deus, quando nos vê Ele já vê você vencendo Aquela dificuldade Ele não te vê com aquela dificuldade Ele vê você já vencendo Então, eu que estou ali, né? Paralisada Insistindo no erro Não é por aí É muito bom Pensar nesse convite De viver além do erro E ir em frente, né, pastor? Nossa, ir em frente Eu me lembro que De adolescente, né? Que a gente ganha máxima culpa e tal Mas não é assim, né? Quando você... Uma vez eu... A menina foi sentar Na escola Ah, meu Deus E aí eu falei assim Pô, vou fazer uma graça com essa garota Puxei a cadeira Mas, pastor, eu me culpei o ano inteiro Por ter puxado aquela cadeira Porque a menina caiu e se machucou mesmo E o pessoal falava assim E o pessoal falava assim Você pediu desculpa? Gente, eu já pedi desculpa Mas não é a mesma coisa Ela se machucou, ela caiu E foi aquele... Até que no final do ano Ela chegou e falou assim Márcia, eu já estou bem Você não precisa ficar com essa culpa Eu já estou bem Porque a velha E começou a pular comigo E eu ainda não era convertida Mas eu levei aquela culpa até o final do ano Porque eu puxei aquela cadeira Aquela menina se machucou Foi um negócio assim É assim Tem muitas vezes... É engraçado É, mas muitas vezes Esse exemplo está perfeito Porque quanto mais simples a gente for no exemplo Eu acho que alcança mais e bate mais o... Alcança mais o alvo Porque assim Muitas vezes a gente quer também tornar o outro cativo É, a falta de perdão A falta de perdão é aquele trunfo que a gente usa o tempo todo Para aprisionar o outro Perfeito Nossa, é perfeito Isso, isso E aí você já se aproveita que o outro é tão fragilizado E vai o tempo todo se culpar E vai o tempo todo estar ali inclinado à culpa Porque tem pessoas que realmente têm muita fragilidade Não conseguem se resolver hábilmente Aí o que elas fazem? Elas ficam ali mantidas no lugar da culpa, né? E o outro se aproveita disso Alimenta Para endossar essa culpa Só que no momento em que ele se aproveita e ele se alimenta disso Ele fica paralisado Com certeza Completamente ingestado Eu tenho pedido na prática realmente que o perdão É aquele que dá cura e libertação, né? É verdade É por aí mesmo Exatamente E fica que nem aquela tartaruga Não a tartaruga níngua Aí fica que nem aquela tartaruga que não vai para lugar nenhum Fica ali Aí às vezes ela vai para dentro e se esconde Às vezes ela põe a carinha para fora assim Ih, não estou perdoada E volta Olha, a ideia hoje é a gente poder pensar nesse assunto E juntas, entendendo esse assunto A gente possa crescer aqui E amadurecer Eu quero com você agora também Orar Um texto que nós temos orado E essa semana eu comecei no programa de segunda-feira No nosso tema Crescendo em Fé Nós começamos pensando, refletindo Nos alimentando da palavra sobre Jesus é capaz E ali a gente meditou em dois textos No capítulo 1º de Lucas, na história de Maria E a gente pensou também, meditamos também Naquele momento em que, de João 11 Em que Jesus ressuscita Lázaro É interessante que quando Jesus recebeu, no capítulo 11 de João A notícia que Lázaro havia, já estava doente Ele já foi logo dizendo Essa enfermidade não será para a morte Eu acho tão lindo isso Porque como eu disse naquela segunda-feira Eu quero repetir isso para você Jesus, ele é onipresente Ele está em todos os lugares Ele está aí onde você está Mas também está lá com teu filho, cuidando dele Ele está lá na tua... com aquela pessoa querida E está em todos os lugares Se você se movimentar, ele vai Inclusive no Salmo 139, o salmista diz Que se eu me esconder lá nas profundezas dos mares Tu também estás Quer dizer, Jesus é onipresente E isso não é para te acusar Para você ficar com medo Olha, ele está em todo canto Eu vou ficar aqui com medo disso Não, ele é onipresente para te abençoar Para cuidar de você Para não fazer você errar o alvo Ele é onipotente, ele tudo pode E ele é onisciente, ele tudo sabe Tudo a teu favor Agora, a onipresença do Senhor Tem algo interessante nela Que eu falei com vocês na segunda-feira Ele não apenas está no teu presente Ele está no teu passado também Antes dessa situação começar na tua vida Lá no teu passado ele estava também E ele está no teu presente Te ajudando Porque ele conheceu o teu passado Está no teu passado Esteve no teu passado E por isso ele conhece o teu futuro Então, ele sabia que Lázaro estava passando aquele momento E ele já sabia que no meio daquela enfermidade Como seria o final daquela história para Lázaro A onipresença de Jesus fala disso também Ele sabe como é que vai ser o fim dessa história Ele sabe como é que vai ser o fim desse projeto na sua vida Ele sabe como é que vai ser o encerramento, o fechamento Desse movimento que está acontecendo na tua vida Isso para quê? Para você ficar preocupada? Não, para você descansar Por isso é que ele disse Essa enfermidade não vai ser para a morte Esse desfecho não vai ser outro Se não o desfecho que vai glorificar o meu nome, filha O que vai acontecer na tua vida para amanhã Vai ser a glorificação do nome do Senhor Vai fechar com chave de ouro Porque o nome do Senhor vai ser glorificado Foi por isso que ele disse Essa enfermidade não vai ser para a morte Vai ser para que o nome do Senhor seja glorificado E aí ele diz para Marta Marta, quando está diante do túmulo de Lázaro Lá no futuro, Jesus, que já tinha se tornado presente Jesus olha para a pedra e diz Tirem a pedra, ela fala Senhor, está cheirando mal, fazem quatro dias Pois é, lá naquele primeiro dia dos quatro eu já estava Eu estava no meio daqueles dias E agora estou nesse dia aqui em que tudo já está encerrado e finalizado Então, continua crendo Continua crendo Está difícil Senhor, não dá Já encerrou, já fechou o processo Não, a última palavra é minha Quem dá a última palavra é o Senhor Isso não é uma frase feita para te alegrar, não Isso é a verdade de Deus para a sua vida Então é o seguinte Tira a pedra Deixa Deus ser Deus Confia Descansa nessa hora Tranquiliza o teu coração Se ele está te dizendo Filha, acredita que eu estou contigo Eu estive com você Estou com você E vou continuar com você Foi quando ele olha para a irmã de Lázaro e diz assim Para Marta e diz assim Eu já não disse para você Que se você acreditar em mim Você vai ver a minha glória Você vai ver a minha bondade Filha Olha Olha nesse momento Para a capacidade do teu Deus Olha nesse momento E veja O meu Salvador é capaz Então eu não vou limitar o meu Salvador Eu não vou limitar o meu Salvador Com pedras que encerraram as histórias Com pontos finais Com pontos finais Eu não vou limitar o meu Salvador Com diagnóstico, com sentenças Com alguém que já disse o não Com portas fechadas Não, não, não Eu vou deixar Deus ser Deus Ele não disse que se eu crer nele Eu vou ver a glória dele Então eu vou deixar o meu Deus ser Deus Deixa o teu Deus agir Porque ele é capaz Ele é capaz Diga o meu Salvador é capaz O meu Salvador é capaz No meio desse caos Ele é capaz De trazer à existência O que não existe As pedras serão removidas As portas serão abertas Sentenças anuladas E deixa Deus ser Deus Te levanta agora Te levanta agora Em agradecimento Em louvor Em adoração Porque você Vai ver A glória de Deus Ora comigo esse texto Que está no vídeo Deus é bom Jesus nós acreditamos E nós cremos E vamos ver a tua glória Na nossa vida A tua glória É a tua bondade Senhor A tua glória É o teu amor A tua glória É a tua direção A tua glória É o teu fortalecimento A minha amiga Crê Crê na tua capacidade Ela crê Senhor Nós cremos Senhor Que tu é capaz De fazer infinitamente mais Do que tudo o que pensamos Do que tudo o que projetamos Do que tudo o que desejamos Porque tu és Deus Jesus tu és o nosso Salvador E o nosso Senhor Tu é aquele que pode agora Trazer ordens Ordem ao caos Dessas células Tu é aquele que pode Senhor Fazer com que Esse fígado Senhor Seja totalmente regenerado Fazer com que esse coração Se torne um coração saudável Tu é aquele que pode fazer Senhor Com que esse câncer Seja anulado Eliminado deste corpo Tu é aquele que pode trazer A esses ossos Senhor Toda a nutrição Toda a força Que eles precisam Tu é aquele Senhor Que pode fazer esse casamento Senhor ser restaurado Tu é aquele que pode Senhor Curar, libertar Tu é aquele que pode Nós acreditamos Não vamos ficar olhando Para nenhuma pedra No caminho Dizendo que Já acabou Não tem mais jeito Não nós vamos Deixar Tu ser o que Tu és Capaz de fazer Tudo Aleluia Tudo salvador Tudo salvador Tudo Senhor Jesus Tu és o mesmo ontem Tu és o mesmo hoje Tu és o mesmo pra sempre Pra Ti toda a honra Toda a glória E todo o louvor Senhor Tu és O depósito Da nossa esperança Aleluia Tu és Senhor A nossa convicção A nossa certeza Aleluia Tu és Jesus Totalmente capaz Suficiente Maravilhoso Deus forte Conselheiro Pai da eternidade Príncipe da paz Jesus Nós acreditamos em Ti Amém Aleluia Ele é bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom Diga Jesus É capaz Jesus Eu te agradeço Porque Tu és capaz Jesus chega diante Do túmulo de Lázaro E não fica discutindo Com a pedra Não fica Fazendo Um monte de oração Gente Nada disso Ele olha pro céu E diz convicto Deus eu te agradeço Olha que lindo Porque sempre me ouve Aleluia Essa é a total convicção Total confiança De que Ele é capaz Diz isso também Pai eu te agradeço Porque Tu és capaz Tu és capaz Tu és capaz Ele sempre me ouve Ele é capaz de te ouvir E é capaz de fazer muito mais Do que você pediu Porque pode ser que o teu pedido Seja muito pequeno Muito superficial Ou até contra você mesmo E aí Ele aperfeiçoa o teu pedido E te dá mais do que você pediu A gente volta já A gente volta já